No vídeo de hoje, vou mostrar para você o que fazer quando você comprou uma orquídea e quais cuidados que você deve fazer antes de você estar fazendo o replante. As orquídeas que eu vou mostrar para vocês são umas falainopsis que chegou para mim e eu vou mostrar para vocês as florações delas e também o que eu faço quando eu recebo as minhas orquídeas falainopsis. Mas antes de começar o vídeo, já peço a você o seu like e o seu comentário. E se você chegou aqui pela primeira vez e está gostando do vídeo, convido a você a se inscrever. Quero começar mostrando para vocês essa linda falainopsis. Ela é uma mini falainopsis. Vejam como que ela está. Não dá para vocês verem, pessoal, aqui como que ela está, o substrato dela. Mas, pessoal, já quero falar para vocês que ela veio nesse vasinho apenas com esfagno. E o que a gente vai estar fazendo com essa orquídea para ela não morrer. Para ela também, para estar fazendo uma limpeza nela. Vou mostrar tudinho para vocês. A outra, pessoal, também é uma maravilhosa, linda. Vejam a bela floração dessa falainopsis. Já essa daqui, pessoal, veio nesse vasinho. Vejam as raízes. Chegou para mim desse jeito aqui, olha. Toda molhada, úmida. Vejam as raízes. Como que estão. E também, pessoal, é o que eu vou estar mostrando para vocês. O que é que eu vou fazer com ela. Vejam esse risoma. Como que está. Ela está cultivada, pessoal, somente no chip de coco. Mas, eu não vou fazer o replante dessas orquídeas hoje. Vou fazer em outro vídeo. E vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo com elas. Antes de eu estar fazendo o replante. Essa daqui também, pessoal, é uma mini falainopsis. Vejam como que ela é linda. Vejam a folhinha dela, pessoal. Apenas uma folhinha veio variegata. Coisa mais linda. Eu achei essa orquídea muito linda. E ela veio para mim. Coisa mais linda. Vejam só. Essa outra aqui também, pessoal. Olha. Cada uma diferente da outra. E vejam. No mesmo cultivo. No chip de coco, pessoal. Está pedindo um socorro. Mas, eu não vou fazer o replante dela hoje. Eu vou deixar ela aqui mesmo. Nesse vaso. E vou deixar ela se ambientar comigo aqui. Uns dias. Passaram uns dias aqui. Para poder, pessoal. Eu estar fazendo o replante. Essa outra aqui, pessoal. Ela já veio com chip de coco, casca de pinos e carvão. Essa está mais seca. O substrato dela está totalmente seco. Muitas raizinhas ativas. Vejam só. Está vendo? As coifas ativas. Essa já veio melhor. As raizinhas. E agora, nós iremos fazer uma limpeza nela. Com água oxigenada. Volume 10. Essa água oxigenada aqui. Aqui vocês encontram na farmácia. Mas, como eu já compro de um litro. Porque eu tenho bastante orquídea. Então, eu já compro de um litro. Essa de um litro, você não consegue comprar em farmácia. Somente, pessoal. Aonde vende produtos para hospitais. Se aí, na sua cidade. Você tem. Tem aquelas lojas que vendem produtos para hospitais. Então, pessoal. Vocês vão lá. Que vocês encontram. Ou, pessoal. Vocês podem até. Estar comprando pela internet. Se vocês morarem em uma cidade. Que não tem essas lojas. Aqui, pessoal. Eu já estou com uma bacia. De água para adiantar. Com 4 litros de água. Vou estar colocando, pessoal. Aqui, 8 tampinhas. Dessa daqui. Ou, se você tiver daquela pequena. Pode ser 4 colheres de sopa. Eu vou estar colocando 8. Para cada litro, pessoal. É 4 colheres de sopa. Vou estar colocando as 8 tampinhas aqui. E vou estar deixando, pessoal. Ela submersa. Nessa água. Para poder, pessoal. Fazer uma limpeza. A água oxigenada. Ela tem um poder muito grande. De estar limpando. Desinfetando. E também, pessoal. Dando oxigenação. Uma hidratação nas orquídeas. E também, além de que. Ela ajuda no enraizamento. Vou estar colocando, pessoal. Elas aqui. Nessa água. Vou molhar bem. O substrato. Molhar a folhinha também. Uma. Uma eu vou estar colocando. E vou pegar, enquanto ela fica aqui, nessa água, para poder estar fazendo essa limpeza, eu vou estar limpando as folhinhas dela, tirando toda a sujeirinha que vem nas orquídeas. Vou aproveitar para estar fazendo essa limpeza. Eu vou fazer com algodão. Porque o algodão, ele é muito bom. É só para fazer aquela limpezinha, pessoal. Para evitar de estar vindo ácaros, colchonilha. Depois que eu deixar elas aqui, eu vou também passar, pessoal, um inseticida. Não agora. Como agora eu estou passando, fazendo essa limpeza nela. No finalzinho da tarde, eu vou estar passando o inseticida nela. Por quê? Como ela chegou agora e ela estava numa floricultura, né? Então, pessoal, pode ser que tenha colchonilha no substrato. Pulgão. O ácaros também pode ter. E aqui, pessoal, eu vou estar deixando uma a uma, fazendo essa limpeza delas. E deixando por umas meia hora, tá? Aqui nessa água. Para poder, pessoal, estar limpando e tirando alguma bactéria, alguns fungos desse substrato. Como eu não vou fazer o replante hoje, né? Então, eu vou estar deixando elas aqui para elas matar alguma coisa, né? Que venha nessa raizinha, que venha nesse substrato. Porque a água oxigenada, pessoal, ela é muito boa para estar evitando fungos, bactérias. Quando você receber uma orquídea que você comprou, você fazendo isso, ele vai estar evitando, pessoal, de estar vindo inseto, alguma bactéria também da sua orquídea ou até mesmo alguns fungos. Você faz isso e deixa ela bem limpinha para poder também ajudar as folhinhas delas a fazer a fotossíntese, pessoal. É muito importante, porque as falainópsis, elas fazem as fotossíntese pela folha e pela raiz. Tem até umas que estão aqui, olha, com uma manchinha que o inseto, né? Deu uma picadinha nela. Hoje eu não vou estar usando fungicida nelas. Vou usar apenas água oxigenada. Como eu vou passar hoje o inseticida nela, eu não vou passar o fungicida. Fungicida só daqui a quatro, cinco dias. Quando eu fizer a outra rega, que eu ver que esse substrato já está seco, é que eu vou estar regando elas e vou passar um fungicida nelas. Que é muito importante também, né? A gente, antes da gente levar essas orquídeas para os nossos orquídeos ou para junto das outras orquídeas, a gente passar um fungicida nelas. Porque a gente não sabe como que elas estavam lá. Agora, pessoal, eu vou estar deixando elas aqui por umas meia hora, até a água oxigenada fazer o trabalho dela, porque ela vai borbulhar, vai limpar as raízes e o substrato dessas orquídeas. Pessoal, também, eu vou estar fazendo alguns furos no vaso, pessoal. Essa daqui, olha, eu não vou precisar estar tirando o substrato aqui. Vou só fazer uns furos aqui, olha. Por que eu vou fazer o furo no vasinho? Para as raízes respirarem, para estar entrando mais ventilação. Eu não ia fazer isso, pessoal, mas como tem muita raizinha ali que está... Como eu não vou fazer o replante e as raizinhas estão meias, feias. Então, eu tenho que fazer uns furinhos aqui, para poder entrar mais ventilação para essas raízes. Estou fazendo com cuidado para não chegar... Para o ferro de solda não encostar nas raízes. Mas, pessoal, não tem problema se acontecer isso. Ele não vai... A sua orquídea não vai morrer, porque você está fazendo isso. Vou fazer isso em todos os vazinhos. E depois eu volto com vocês, para a gente estar retirando um pouco desse substrato dessas orquídeas. Quando vocês forem fazer os furinhos com ferro de solda nos vazinhos, é bom. Você também está usando uma máscara devido, pessoal, a fumaça... O plástico, ele solta uma fumaça tóxica. Pessoal, agora nós vamos tirar um pouco desse substrato... Dessa falainopsis, para poder, pessoal, é deixar o risominha dela livre. O pseudo-risoma livre. Por quê? Para não acontecer, pessoal, de dar apodrecimento no caulezinho dela. Tem que deixar o quanto mais livre puder você deixar. É bom você fazer isso aí com as suas orquídeas. Deixar ela totalmente livre. Aqui em cima, pessoal, não vou colocar nada, nem mesmo a casca de arroz. Porque eu não vou demorar muito para fazer o replante dessa orquídea. Quando eu for fazer o replante dela, aí sim, pessoal, eu vou estar usando a casca de arroz para estar colocando nela. Vejam só, pessoal, como que eu estou deixando ela livre, ó. O pseudo-risoma dela, todo livre. Vejam, aqui dá até de ver que está tudo bem com o pseudo-risoma dela. Está tudo bem com o caulezinho dela. É assim que a gente tem que deixar. E com esses furinhos, vai entrar mais ventilação para, pessoal, as raizinhas virem secar rápido. Vejam essa, pessoal, como que veio cheio de chip de coco. Muito chip de coco. Tem que tirar bastante, né, dessa daqui. Por quê? Eles, lá no orquidário, na estufa, eles colocam muito chip de coco. Por quê? Porque aqui também conserva a umidade para a orquídea. E como vai viajar, eles mantêm, colocam muito substrato, que é para poder segurar a umidade na viagem. Por isso que eles colocam bastante substrato assim, que é para segurar a umidade para a orquídea. Vamos ver como que esse risominha dela está. Dá até de ver também as raizinhas. Mas, creio que está tudo bem com ela também. Vamos descobrir o máximo que a gente puder fazer. Deixar ela totalmente livre. Para poder, pessoal, ela vir. Não vir acontecer nada. Não vir dar nada na sua falainopsis. Vejam. Aqui eu posso até tirar mais um pouco. Para ela vir respirar, pessoal. Porque ela estava muito sufocada. De tanto substrato. E isso aqui não é bom para as nossas orquídeas. Isso aqui é só, como eu falei para vocês, para manter. Para poder vender, né? Que eles entope a orquídea de substrato. Mas, quando chega em nossa casa, nós temos que dar um cuidado para ela. Vejam só como que ficou. Agora, está totalmente livre. Já está vindo, pessoal. Tem raizinha nova aqui, olha. Uma por cima da outra. Essa daqui, pessoal. Como é? Eu vou tirar só um pouco, olha. Por quê? Ela não tem muito substrato no risoma dela. Mas, eu vou tirar somente um pouco. Para poder ver como que está. Essas orquídeas, pessoal. Foi praticamente recém plantadas. Olha como que está. Toda solta. Está vendo? Então, foi recém plantada. Só para poder fazer a viagem. Olha só. Eu vou descobrir essa. E olha só como que as raizinhas dela estão aqui, pessoal. Vejam só. Se a gente não fizer isso, o que acontece? Além do chip de coco, ainda tem aquela bucha. Eu não vou poder demorar para fazer o replante dessas orquídeas. Vou ter que vir fazer rápido, pessoal. Está essa outra aqui. A mini, olha. Está com bastante esfagno. Vou estar tirando com cuidado. Vou até ver como que está. Se dá para eu tirar um pouco. Levantar, puxar ela um pouco. Para mim, tirar um pouco desse esfagno. Porque tem muito esfagno aqui. Para mim, isso aqui não é interessante. Olha. Como ela veio com essa bucha. Eu vou, pessoal. Tirar todo esse esfagno. Vou deixar apenas a bucha. E naquela outra ali também, pessoal. Vou deixar ela só na bucha. Vou tirar aquele substrato. Por quê? Porque eu preciso deixar, pessoal. Eu não vou fazer o replante. Mas eu preciso deixar essas raízes respirarem. E também o pseudorizoma. Vejam. Essa daqui, olha. Está toda bem. Olha. Como que está sadia. Mas as raizinhas também, olha. Estão tudo bem com ela. Mas já aquela outra lá não está boa. Então, olha. Eu vou tirar. Como eu não ia tirar. Mas eu resolvi. Porque ela tem essa buchinha. E esse substrato aqui. Vejam como que ele saiu fácil. Porque está solto. Ó. Vou deixar ela livre. Sem nenhum substrato. Para poder, pessoal. Ela respirar melhor. E não vir fungar. Nesse rizoma. Como ela é uma orquídea muito bonita. Diferente. E essa folhinha pintalgada variegata principalmente. Eu tenho que cuidar o máximo desse rizoma. Para não perder. Foi muito bom eu ter feito isso. E aí, pessoal. O que vocês acharam dessas diquinhas que eu deixei para vocês fazerem nas suas orquídeas. Principalmente nas suas falainopes. Quando vocês comprarem. E o que vocês devem fazer. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa seu like. Seu comentário. E se ainda não for inscrito. Se inscreve. Compartilhe com amigos. Compartilhe também em suas redes sociais. Para que mais pessoas venham conhecer meu canal. Um grande abraço a cada um de vocês. Que ficaram comigo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.